BR 364, o pessoal aí trabalhando, dando aquela manutenção na BR Boa tarde, meus amigos, meus inscritos aqui do canal no YouTube, Gilmar Léo por aqui, fazendo só mais um videozinho curtinho, tá bom? Estou saindo aqui do 3M, sentido Fazenda Adriana, vamos embarcar os passageiros ali, certo? Estava saindo ali, peguei o pessoal trabalhando ali em obras, desejo registrar esse momento para vocês, estarem dando uma olhada aí, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Já faz dia, já que eu não faço vídeo de ônibus, dirigindo ônibus, mês que vem, setembro Vou estar de férias, pessoal, vou estar vendendo picolé, viu? Na cidade de Alto Garças O motorista de ônibus vai ser vendedor de picolé Vendedor de chá da Maravilhas da Terra Vamos vender chá natural Chá de emagrecimento Da Maravilhas da Terra E vamos aproveitar e vender o picolézinho também Porque é boa Ó, aqui é onde Tá parado, eles estão fazendo aqui a A A paradinha de pista aqui O caba já liberou o cone pra mim ali Eita! Ó Chegando aqui na fazenda agora Já está ali o meu amigo Binho Já embarcando E agora que eu lembrei Eu tenho que mudar a configuração da câmera Porque ela está, ela está linear Eu preciso colocar Super View E vamos fazer isso agora Tchau gente, fica todo mundo com Deus Fui, até mais!